Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Muito curioso Qual o seu nome? Carlos. Você? Não sei. Você gostou desse? Sim. Agora eles vão para um lado e vão comprar outro. Muito obrigado Carlos. Muito obrigado. Eu estou sempre meio orgulhoso dos artistas que eu trabalho com. Mas todos tem o seu talento. Todos tem o seu talento. Quem é ele? Então quem é ele? Esse é um dos Green Lanterns. Ele é ele. Ele é ele. Ele é ele. Ele tem quatro diferentes Green Lanterns. Você já assistiu os filmes que tem o Green Lantern? Porque o Justice League tem outro Green Lantern. Ele é ele. E 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 ele é ele. 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 O Green Lantern Corpse. O que o seu nome? É ele. E ele é ele. O que você quer dizer? Carlos. Carlos. Ele realmente precisa. Ele realmente precisa. Ele realmente precisa. Exatamente. Ele realmente precisa. There's a movie. Have you ever seen a movie called A Christmas Story? It's really funny. With the kid that he sticks his tongue on the post. We'll see it. We got it at home. You gotta look at me. There you go. You got me autographed. Alright, buddy. Good job. Thank you so much. And then we'll frame this and put it up in your room, buddy. Wow. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. That's it. I don't believe you can completely get. Wow. Okay. Yay, game. Yeah. Okay. . 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 É isso aí, certo? É isso aí. O que você quer dizer? Você quer dizer um abraço? E dizer obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.